Música Aimorugui Hospital Nacional Guido Valadares Hamutuk porcento sanulure sem walu makla ihaona Iha segunda-feira né, Ministério Saudi Bolo urgentemente, Diretor Executivo Hospital Nacional No Diretor Nacional Farmacia No medicamento, onde apresenta relatório Quando vai moro que nem bela ihaona Aimorugui Hospital Nacional Guido Valadares Maibé, Diretor Executivo Hospital Nacional Guido Valadares Alito Suárez Garante katak se iha stok uituang Aimorugui Hospital Nacional Guido Valadares Iha tempo para que se entrega va a Sámes Efesene Babu, Lumberto da Silva, GMN Aimorugui Hospital Nacional Guido Valadares